Primeiro vamos dizer que super obrigada do coração, porque sei que é um momento para todos nós, é um momento que estamos todos aprendendo, então também para as pessoas que nos estão ouvindo, desculpas pelos transtornos, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor dentro de um contexto que estamos com muitos desafios. E Marta, eu quero agradecer muito, porque desde o comentário que falamos de fazer essas conversas, você foi a primeira para dizer, eu posso ajudar, então somos muito grata sempre para a sua liderança no departamento e tudo o que nos inspira de seu trabalho, então estamos muito, vamos agostar muito dessa conversa, tenho certeza que nos vai ajudar a pensar muito. E está quase o PowerPoint começando. Tá bom, posso começar então? Sim. Bom, então a todos os que estão nos acompanhando aqui, muito boa tarde, desculpas aí pelo nosso atraso, 95% desse atraso é de minha responsabilidade, porque fui eu que me atrapalhei aqui com as tecnologias, eu sou de uma outra geração, esses desafios todos estão sendo ótimos para mim, porque eu estou fazendo um upgrade tecnológico na Marra, então está sendo super interessante, muito interessante, mas também tem essas dificuldades todas. Eu queria cumprimentar a Lorena por liderar essa organização desses seminários, eu assisti o seminário de terça-feira e foi super interessante e estudei bastante para me preparar, para dar uma contribuição e fazer uma reflexão sobre, apresentando, na verdade, o que os estudos sobre desigualdade acumularam de conhecimento sobre a questão da relação entre epidemias e a redução das desigualdades e para a gente ter elementos com base no conhecimento acumulado para pensar a natureza dessa situação que nós estamos enfrentando. Então, o primeiro slide, Lorena, vou fazer a estrutura da minha apresentação, eu não vou fazer uma apresentação muito longa, na verdade, eu vou sumarizar o que, fazer um sumário breve do que a gente conhece sobre efeitos de curto prazo das epidemias e efeitos de curto prazo das epidemias e basicamente tentando abrir o que a ciência política e a economia política chamariam do mecanismo causal que conecta o surgimento de epidemias com a redução da desigualdade, para a gente ter, volto a dizer, elementos para pensar essa novidade, essa situação que nós estamos enfrentando. Basicamente, quando eu estou combinando efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo e o esforço de abrir o mecanismo causal que conecta epidemias com a redução da desigualdade, eu quero, com isso, concluir dizendo que eu acredito que as características dessa epidemia que nós estamos vivendo, que não é meu juízo, isso é evidente, ela é uma epidemia planetária, massiva e há muitas evidências de que ela será longa, né? Ela, a despeito disso, se nós analisarmos essa epidemia com os instrumentos que nós, acumulados nos estudos sobre desigualdade, eu diria que nós teríamos como efeito muita pobreza, aumento da pobreza absoluta no curto prazo e não há nenhuma evidência com base nos mecanismos causais que a gente conhece que essa epidemia vai trazer redução da desigualdade no longo prazo. Então, faça o slide seguinte, por favor, Lorena, da estrutura da apresentação. Essa que diz efeitos... Isso, não, sou eu que não mudei aqui, perdão. Eu vou concluir com base nessa reflexão que eu acredito que a nossa prioridade deveria ser evitar a pobreza extrema, que eu acho que esse será o princípio, com base no que eu vou argumentar, esse será o principal resultado dessa epidemia. Muito bem, antes de entrar na discussão dos mecanismos causais que conectam epidemias com redução da desigualdade, é útil utilizar, fazer uma distinção conceitual entre desigualdade e pobreza para aqueles que não estão familiarizados com esses conceitos. Para quem está familiarizado com o conceito, isso é uma questão simples, mas para quem não está, requer uma explicação breve e isso é importante para a distinção que eu vou fazer. Basicamente, embora a desigualdade e pobreza estejam conectados, elas não são a mesma coisa. A desigualdade, o conceito de desigualdade diz respeito a distâncias sociais. Desigualdade pode gerar pobreza ou não, eu já vou dar um exemplo disso. Mas a desigualdade diz, se nós fôssemos usar a imagem de uma escada, nós saberíamos que os indivíduos que estão na pobreza, eles estão nos primeiros degraus da escada. Mas a desigualdade é uma informação sobre quantos degraus separam os indivíduos que estão na parte de baixo da escada dos indivíduos que estão no topo da escada. A discussão muito popular do Piqueti, que se tornou muito popular nos últimos 3, 4 anos, que diz respeito aos 10% mais ricos, a 1% mais rico, diz respeito à concentração da riqueza no topo. Esta é uma dimensão da desigualdade, mas não é a única. Então, pode passar para o seguinte slide, Lorena, por favor. Esse slide aí nos mostra a escala da distribuição da renda no Brasil com base nos dados de 2009, os dados da PNAD contínua. Se nós estabelecermos, por exemplo, por convenção, que indivíduos pobres têm uma renda domiciliar mensal per capita inferior a R$ 1.000, nós teríamos, olhando ali a distribuição dos 20s, que até o 2012, a população brasileira seria pobre. Porque nós estabelecemos uma convenção do que é a pobreza. A categoria com a qual se trabalha no Brasil para definir pobreza, que é uma convenção, é a renda domiciliar inferior a um salário mínimo. Então, por esta definição, digamos que nós trabalhássemos com a noção de que uma família média tem quatro indivíduos, a renda pobre seriam aqueles que têm renda domiciliar mensal per capita inferior a R$ 250,00. Então, os pobres seriam mais ou menos até o quinto ventil. Isso quer dizer que, quando nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando da parte inferior da distribuição, nós estamos falando da renda desses indivíduos e nós estabelecemos alguma convenção para dizer quem são os pobres, que são aqueles que, por algum critério, têm insuficiência de renda. A desigualdade diz respeito às distâncias entre esses que nós definimos como pobres e aqueles que estão no topo da distribuição, ou seja, por exemplo, no ventil 19 ou no ventil 20. Então, quando o Piketty convencionou dizer que nós estamos tratando dos 10% mais ricos, nós estamos tratando do ventil 19 e do ventil 20. Então, um conceito de desigualdade seria quantas vezes a renda dos 20 e do ventil 19 e 20 é superior à renda, por exemplo, dos 20 e do ventil 1 a 6. Então, quando a gente fala de redução da desigualdade, nós estamos falando que esta distância ou esse número de vezes em que a renda dos muito ricos é maior para os mais pobres diminuiu, está bem? Então, a rigor, você pode aumentar a pobreza. Se todo mundo ficar mais pobre, você pode aumentar a pobreza e não reduzir a desigualdade. Se alguns ficarem mais pobres e os mais ricos mantiverem a sua renda, a desigualdade vai aumentar, tá? Porque o conceito de desigualdade é um conceito de distância, de relação. O conceito de pobreza é um conceito de insuficiência de renda, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu volto a isso depois, porque eu não quero me deter muito nesse ponto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não necessariamente um aumento da pobreza significa aumento da desigualdade. Se todos perderem, se houver uma epidemia em que todos perdem, que é o que aconteceu com as epidemias mais estudadas pela ciência política, que são as epidemias da Idade Média, você tem aumento da pobreza e queda da desigualdade. Mas se você tiver, se só os mais pobres perderem, você tem aumento da pobreza e não necessariamente queda da desigualdade. Porque esses conceitos são relacionados, mas são distintos, tá bem? Então, vamos passar para o próximo slide, Lorena. Então, olha só, o que nós sabemos sobre os efeitos de curto prazo? E aqui curto prazo é curtíssimo prazo mesmo, são os efeitos imediatos em meses, tá? Epidemias causam mortes em larga escala, tá? E o que está documentado na literatura é que epidemias são relativamente comuns na história da humanidade, né? Mas epidemias em larga escala são mais raras e epidemias que reduzem a desigualdade são mais raras ainda. Então, as epidemias mais estudadas, que são anteriores ao conhecimento do ponto de vista da desigualdade e da pobreza, as epidemias mais estudadas, que são aquelas em que a humanidade não tinha instrumentos científicos para controlar as epidemias, elas necessariamente reduziam a atividade econômica porque elas reduziam o número de pessoas trabalhando, tá? Então, epidemias, por definição, causam imediatamente aumento da pobreza porque elas reduzem a atividade econômica, né? E reduzem a renda dos indivíduos e a capacidade da sociedade de produzir riqueza na ausência de qualquer intervenção médica, tá? A epidemia que nós estamos vivendo, o que a ciência está dizendo e que os governos demonstraram, o que a experiência dos governos mostra que reduz o ritmo de expansão da epidemia do campo da saúde pública é o isolamento social, tá? Então, aqui eu só vou analisar os efeitos de curto prazo do isolamento social e vou ignorar a proposta do isolamento vertical porque eu considero que no Brasil, na presente circunstância, ela só traz ruído político. Ela tende a ter pouco efeito prático porque aqueles que defendem o isolamento vertical eles estão relativamente isolados politicamente podemos voltar a isso depois, tá? Mas eu acho que a proposta de isolamento vertical ela, na verdade, se misturou muito com ideologia e com mobilização de setores dos bolsonaristas e ela produzirá ruído mas produzirá pouco efeito prático como a maior parte dos atores políticos estou falando aqui do Congresso, do Judiciário, dos governadores está adotando a estratégia do isolamento social pra gente fazer uma avaliação breve, rápida nós podemos voltar a isso depois se vocês quiserem faz sentido analisar os efeitos do isolamento social sobre a pobreza e a desigualdade Então o que é a ideia do isolamento social? É que os indivíduos fiquem os domicílios, as famílias fiquem isoladas A estratégia de isolamento social ela tende a ser profundamente afetada pela desigualdade Vejam aqui que aqui tem um detalhe importante Eu não estou dizendo que o isolamento social produzirá desigualdade Eu estou dizendo que a desigualdade afetará as estratégias de isolamento social Por quê? Porque a própria estratégia a própria implementação da estratégia é condicionada por desigualdades pré-existentes Primeiro ela é condicionada pela inserção no mercado de trabalho A estratégia de isolamento social ela favorece os indivíduos que tem uma inserção no mercado do trabalho do tipo trabalho flexível que podem executar o home office Isto não é verdade para a maioria dos ocupados Seria interessante quantificar isso Mas aqueles que não tem trabalho flexível terão mais dificuldade de adotar a estratégia do isolamento social ou no limite perderão a sua ocupação A estratégia do isolamento social ela também favorece os que estão no mercado formal de trabalho Isso tem a ver com a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho brasileiro porque eles estão mais protegidos Eu não tive tempo de analisar com cuidado a MP que o governo baixou hoje Então para não dizer bobagem eu vou passar por cima disso aqui e depois nós podemos voltar a isso Mas até ontem aqueles que estão no mercado formal de trabalho eles podem recorrer ao seguro-desemprego e eles podem ter alguma estratégia de flexibilização da jornada de trabalho e eles só perderão o emprego se a empresa deles falir mas ainda assim a inserção no mercado formal de trabalho aqueles que estão inseridos no mercado formal de trabalho terão algum fôlego Os mais prejudicados são os informais porque eles podem já ter cessado de receber renda São os indivíduos que prestam serviços não é só o pipoqueiro da esquina mas é também a manicure que é também quem dá aula de ginástica é também quem está inserido informalmente no mercado de trabalho que depende de prestar serviços diariamente E a estratégia do isolamento social também favorece os que têm alguma reserva alguma poupança porque esses poderão sobreviver mais tempo porque eles mesmo que eles cessem de receber renda nesse momento eles podem recorrer à sua poupança No Brasil a epidemia nos pega numa condição muito desfavorável porque os estudos mostram que os trabalhadores mais pobres já torraram a sua poupança durante a crise econômica Então nós temos um contingente expressivo de trabalhadores do Brasil que perderão renda imediatamente no curtíssimo prazo com a estratégia de isolamento social É por isso que tem um trade-off no caso brasileiro entre proteger a saúde e proteger a renda desses trabalhadores E também a estratégia do isolamento social ela é afetada pelas condições de habitabilidade Ela favorece aqueles que vivem em habitações de baixa densidade Indivíduos que partilham quarto que partilham cômodos de uma casa terão muita dificuldade para praticar o isolamento social Eu vi um dado que me impressionou ontem na China em que as habitações são pequenas Os dados estão dizendo que foram que ocorreram 71 milhões de divórcios por efeito do isolamento social Mas isso é claro que a sociabilidade fica difícil mas a própria estratégia do isolamento desses indivíduos é mais difícil E também o isolamento social favorece os que tem acesso a serviços de TV e internet porque essa é a estratégia essa é a comunicação para receber informação e para implementar a própria estratégia Então assim a própria estratégia do isolamento social ela cria trade-offs muito difíceis para os governos e eu não tenho nenhuma dúvida de que ela estará crescimento da pobreza absoluta no curto prazo porque nós temos um contingente muito grande de indivíduos que já são muito precarizados e que não terão renda no curtíssimo prazo é por isso que os países que tem um pouco mais de capacidade de gasto que o Brasil estão compensando rapidamente a renda desses indivíduos e nós no Brasil se não forem tomados medidas muito rápidas a minha interpretação é que menos pela desigualdade e mais pela pobreza absoluta nós temos risco de ter saques de ter convulsão social no curto prazo e o que é pior essas características todas de inserção do mercado de trabalho e condições de habitabilidade elas costumam ser cumulativas então a tendência é que nós tenhamos digamos assim esse conjunto de desvantagens acumuladas em determinados domicílios a ciência brasileira ela é capaz a capacidade dos cientistas sociais brasileiros de espacializar os 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 indivíduos que estão nessa condição os bairros que estão nessa condição ela é relativamente rápida cientistas sociais brasileiros estão muito bem equipados em termos de técnicas em termos de dados para produzir informação sobre onde estão esses indivíduos muito rapidamente seria de todo conveniente que o o nosso governo não 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 tivesse esse conflito brutal com a ciência para nós podermos colaborar nesse momento tá o que que nós sabemos é é por favor Lolena passa para o próximo slide é dos efeitos de longo prazo da pobreza e aqui no longo prazo eu tô falando de efeitos em um ano aproximadamente tá um ano e os casos mais estudados é mostram que esses efeitos que é que sobre a desigualdade que se manifestam em um ano podem durar até décadas podem durar até séculos tá o que se sabe sobre os efeitos de longo prazo da pobreza é que eles reduzem desculpem sobre a desigualdade é que as epidemias reduzem a desigualdade em alguns casos e por algum tempo e a condição pra isso pra que as epidemias afetem é a desigualdade a condição pra isso é que elas sejam massivas tá então eu vou retomar aqui o primeiro ponto é que epidemias massivas elas aumentam a pobreza absoluta por definição segundo que a estratégia de isolamento social que nós estamos que nós estamos empenhados em adotar no Brasil ela produzirá pobreza absoluta a questão que nós estamos vendo agora é se uma epidemia massiva afeta a desigualdade no médio e longo prazo qual seria então o mecanismo pelo qual epidemias massivas afetariam a desigualdade primeiro lugar como nós já vimos quando elas são massivas elas afetam o tamanho da população pelo mecanismo simples de que as pessoas morrem na escala de milhões ou milhares então aqui nós começamos a poder comparar o que a gente conhece das epidemias mais bem documentadas nos estudos em economia política e desta epidemia que nós estamos vivendo só para vocês terem uma ideia eu já vou falar isso mais adiante mas as estimativas é de que a peste negra e a epidemia mais documentada nos estudos sobre desigualdade reduziu a população da Inglaterra pela metade ela teria reduzido a população da Europa Ocidental em 30% ela teria reduzido a população da Europa Oriental em 25% então é isso que se chama de uma epidemia massiva estima-se que a epidemia do México por efeito da contaminação dos espanhóis dizimou a população asteca na ordem de 90 95% da população então é isso que os estudos consideram epidemias massivas e por qual mecanismo as epidemias massivas reduzem a desigualdade é quando elas afetam a letalidade da força de trabalho e quando portanto elas aumentam a escassez da força de trabalho caso a capacidade produtiva permaneça constante tá então o que que isso quer dizer a peste negra por exemplo ela dizimou 50% da população da Inglaterra mas a terra permaneceu lá e as tecnologias para produzir para a produção agrícola permaneceram lá então a capacidade produtiva permaneceu constante mas o número de braços se reduziu tá isso aconteceu em toda a Europa então o que os estudos mostram é que esta é uma condição necessária para que uma epidemia reduza a desigualdade porém ela não é uma condição suficiente tá é preciso que a essa escassez da 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 força de trabalho os trabalhadores possam negociar melhores condições de trabalho então o que que a gente sabe que aconteceu na Europa ocidental por efeito da morte de cerca de metade da população a letalidade atingiu a força de trabalho então é para que a letalidade de uma epidemia reduza a desigualdade não é suficiente que morram jovens e velhos é preciso que morram aqueles que estão em condição de trabalho e se produza escassez da força de trabalho vis-a-vis da capacidade produtiva mas é nesse para que a desigualdade caia a condição suficiente ou seja é preciso que também os trabalhadores possam negociar a regulação do mercado de trabalho ou seja é preciso que eles consigam negociar a renda dos trabalhadores baixamente qualificados que passam a ser mobilizados para rapidamente adotar técnicas produtivas mais avançados é preciso que aumente a renda dos trabalhadores é possível que aumente a renda dos trabalhadores melhor qualificados e aí por esse mecanismo aumenta a razão de renda e de trabalho e renda do capital ou seja na medida em que a renda do capital permanece constante cai porque no conjunto da apropriação das rendas já que a renda dos trabalhadores aumentou a razão de renda entre os trabalhadores e o rendimento do capital tende a cair os salários aumentam os contratos melhoram a renda dos mais ricos cai e só assim a desigualdade cai então os estudos sobre a peste negra mostram que só aumentou a renda do trabalho na Europa Ocidental particularmente na Inglaterra porque a Inglaterra só recuperou o nível de mão a escala de mão de obra que ela tinha antes da peste no século 18 e portanto a escassez da força de trabalho vis-à-vis a capacidade produtiva permaneceu alta até o século 18 mas a mesma letalidade na Europa Oriental na ausência de capacidade de regulação do mercado de trabalho permaneceram os instrumentos de servidão porque a elite econômica a capacidade de negociação dos trabalhadores não melhorou o fato de ter tido uma epidemia massiva o fato de ter tido alta letalidade o fato de ter tido escassez da força de trabalho não aumentou a renda do trabalho na Europa Oriental e o que está documentado também para o México Colômbia o Caribe em geral é que o fato de ter praticamente dizimado a população dos astecas não alterou o domínio que os espanhóis continuaram exercendo sobre o contrato de trabalho que era feito sob encomenda se nós tentarmos aplicar esse mecanismo causal para o caso brasileiro as evidências que nós temos é que primeiro a letalidade ainda está muito incerto qual é a letalidade do visto dessa epidemia o caso mais bem documentado é o caso da China tem um artigo do Fernando Rainer no Estadão de hoje que diz que não dá para confiar nos dados sobre o Brasil porque eles estão muito distorcidos eu recomendo que vocês leiam para entender que a letalidade da doença no caso brasileiro tende a cair o único caso bem documentado é o da China e não se poderia caracterizar como uma epidemia massiva e a letalidade ela é mais alta entre os mais velhos o que significa que não é razoável esperar que essa epidemia aumente a escassez da força de trabalho então não se o que nós conhecemos sobre o comportamento das epidemias no passado nos permite entender os mecanismos que entrarão em operação nesta epidemia não é razoável esperar que esta epidemia produza queda da desigualdade no Brasil e muito possivelmente em nenhum lugar do mundo o que ela tende a produzir é um aumento imediato da pobreza absoluta porque nós teremos contingentes muito elevados de indivíduos sem renda e sem nenhuma proteção no curtíssimo prazo então na ausência de políticas de proteção nós a estratégia do isolamento social sabendo que nós não sabemos quanto tempo ela vai durar ela pode ter efeitos não triviais sobre a ordem social do Brasil tá bom seria isso espero ter sido eu corri aqui pra alinhavar os principais pontos do argumento e podemos agora partir para o debate e esclarecimentos espero que os nossos recursos permitam funcionar produtivamente obrigada Lorena mais uma vez e obrigada por aqueles que estão acompanhando obrigada Marta então como vocês sabem estamos nesse novo formato que mudamos para para o zoom e o formato do webinar porque estamos procurando aumentar a participação então por isso a gente precisa pedir para todo mundo se vocês puderem por favor escrever as perguntas comentários que vocês têm no chat e como ficamos combinados com a Marta é que eu vou procurar ajudar a dar leitura das perguntas comentários e se conseguir com as nossas habilidades técnicas também dar a palavra para algumas pessoas que tenham perguntas se conseguimos aqui pelo webinar as perguntas então eu não sei se alguém gostaria de começar mas uma pergunta só de esclarecimento a Helena Funari está perguntando se você poderia voltar a citar o artigo que você referiu que todos nós deveríamos ler é o artigo do é a coluna do Fernando Reinach que é um biólogo que tem uma coluna sobre ciência no Estadão o sobrenome dele escreve R de rato E de escada I de ilha N de nada A de amor C de casa e H de hotel Ok E saiu hoje Saiu hoje Ele basicamente argumenta que para a gente saber a taxa de letalidade da doença a gente teria que acompanhar todos os indivíduos contaminados até o fim do ciclo da doença Como nós não podemos fazer isso nós precisaríamos ter medidas mais precisas de quem são os infectados Então ele diz que hoje o caso melhor documentado é o da China que tem como digamos assim alguém está colocando aí o link para o artigo Então qual é o que está acontecendo no Brasil No Brasil os testes só estão sendo feitos para aqueles que comparecem ao hospital ou vão pedir atendimento em algum lugar Então nós temos um número muito alto de infectados que não estão registrados Então a estatística que nós temos no Brasil não é da letalidade da doença A estatística que nós temos no Brasil é da letalidade daqueles que pediram atendimento Então isso faz com que os dados para o Brasil fiquem superestimados porque aqueles que estão contaminados não estão entrando na equação Ótimo Já colocaram o link aqui então a gente vai conseguir ler e também vamos subir os slides como fizemos na outra palestra a gente subir os slides e gravamos Vamos subir a gravação e os slides O Manuel Galindo Marta está perguntando Obrigada pela palestra Parece que o Covid-19 deve aumentar a desigualdade de renda pelos motivos levantados escassez relativa capital trabalho Porém como isso fica para a questão da desigualdade de riqueza Pode haver muita perda de riqueza destrução de capital Como os mais pobres não têm capital isso poderia significar uma redução na desigualdade de riqueza especialmente no curto prazo é possível isso aumentar desigualdade de renda enquanto diminui desigualdade de riqueza Então assim eu acho que a gente não tem evidências de que a riqueza o patrimônio ou mesmo o capital venham a ser afetados pela epidemia mas o que pode acontecer isso está se prevendo a depender das ações do governo é que um grande número de pequenas empresas pode ir a falência tá então é possível que aumente a desigualdade do capital né que aumente a concentração do capital dado o número de falências que podem acontecer tá é se isto acontecer aumentará a concentração do capital mas nós não sabemos ainda o quanto vai dada a natureza da letalidade desta doença o quanto vai afetar no médio prazo a oferta de força de trabalho no Brasil tá nós só saberemos se a epidemia vai afetar a oferta de força de trabalho no Brasil quando nós soubermos a taxa de letalidade daqueles que estão em idade de trabalhar ok então não tem não tem muita evidência de que a epidemia seja especialmente letal sobre aqueles sobre esta faixa etária né parece que tudo indica que nos casos mais bem documentados que a epidemia ela é especialmente letal sobre os mais velhos aqueles que já estão fora do mercado de trabalho né então eu não tenho a expectativa de que a epidemia reduza a composição demográfica do mercado de trabalho no Brasil ok vou resumir aqui algumas perguntas para dar tempo porque o bom do Zoom é que temos muito mais perguntas se estivéssemos na sala nunca vi tantas perguntas de uma vez nos seminários do departamento então achamos uma boa forma de abrir a participação a professora Rita Cruz do Departamento de Geografia da FEFELESH e da USP está perguntando se você acredita em um recorte regional dessa pandemia para o caso brasileiro e a Joyce aluna do nosso departamento está perguntando se está agradecendo a apresentação mas está perguntando se o que podemos esperar sobre as políticas sociais em esse cenário da epidemia se será que saímos mais conscientes dessas políticas são duas coisas bem distintas do ponto de vista da renda então a minha expectativa é que do ponto de vista da renda os trabalhadores informais serão os mais prejudicados esses vão cair na pobreza absoluta no curtíssimo prazo se já não estão na pobreza absoluta e portanto se eu estiver correta as regiões mais afetadas serão aquelas com maior concentração de trabalho informal a segunda metade dessa resposta tem a ver com em que medida que as políticas que estão sendo prometidas e aprovadas serão implementadas isso não é trivial uma coisa é você apertar o botão no congresso e aprovar um aumento do bolsa família e são necessários inúmeros passos até esse dinheiro chegar na mão das pessoas se ele não chegar mesmo aqueles que já eram pobres que não saíram do mercado formal ou os novos pobres que serão produzidos no curtíssimo prazo eles cairão na pobreza a outra parte da pergunta é tem algo que é o efeito da recessão econômica que deriva da estratégia de isolamento social isso aqui a gente não pode fazer de conta que não é verdade a estratégia de isolamento social ela produz paralisia da atividade econômica porque o mercado que produz emprego serviços troca de mercadorias está sendo praticamente paralisado então você teria que ter políticas sociais para compensar isso no caso brasileiro a gente entrou um pouco tarde nessa história está tendo muito desencontro e está tendo muita controvérsia sobre então eu volto a dizer eu não tive tempo hoje de ler com calma as medidas porque eu estava preparando o seminário não tive tempo de ler com calma as notícias quentíssimas peço desculpas a quem está interessado mas o que eu li rapidamente aqui então não é uma opinião independente é repetindo as opiniões que eu li dos outros é que não há muita proteção nas medidas que foram anunciadas hoje também para os trabalhadores do mercado formal de trabalho aqueles cujas empresas quebrarão então causa muita preocupação eu acho a velocidade com que a pobreza extrema vai chegar como resultado inevitável do distanciamento social federal em um país cuja economia já estava deprimida com um elevado número de empregados uma taxa altíssima de informalidade causa muita preocupação a velocidade com que a pobreza extrema vai chegar quando comparada a velocidade com que o governo vai responder para evitar uma pobreza e por isso que eu estou dizendo a minha opinião é que a nossa preocupação no curtíssimo prazo deve ser muito mais com a pobreza extrema do que com a desigualdade não tenho dúvidas de que os mais ricos nós que estamos no setor público estaremos mais protegidos nesta porque pelas características da nossa inserção no mercado de trabalho pelas características das nossas residências nós estaremos mais protegidos mas haverá dezenas de milhões jogados na extrema pobreza no curtíssimo prazo isso deveria ser objeto da nossa extrema preocupação ok eu vou começar só para pedir desculpas também para as pessoas porque pela nossa como estamos novos eu não consigo transferir para as pessoas fazer perguntas desta vez porque eu não quero perder a Marta e fizemos já várias maniobras para manter a aula o seminário funcionando na próxima vez vamos a conseguir dar a palavra para as pessoas mas o Eduardo Marques está perguntando se não pode acontecer também também uma redução da desigualdade pela queima dos ativos dos mais ricos algo que já está acontecendo como nas bolsas de valores essa é uma pergunta e a Laura está perguntando sobre a quarentena sobre uma quarentena que pode se estender por meses é possível que os custos de oportunidades sejam tão cruéis quanto a própria pandemia de imediato sabemos que o isolamento é necessário até do ponto de vista econômico mas por quanto tempo isso pode permanecer obrigada pela apresentação Eduardo eu acho que todos tendem a ter perdas inclusive pela paralisação da atividade econômica é de se esperar que haja um aumento da concentração do capital porque economistas que estão prevendo que 80% das empresas vão quebrar na hipótese de a gente ficar paralisado por 3 ou 4 meses eu não sei o quanto esses números são confiáveis mas eu acho que isso faz todo o sentido mas é claro que tenderá a ter um empobrecimento as previsões é que o PIB de todos os países vai encolher mas se a pobreza e pode ter uma variação na desigualdade mas eu não acho que seja de se esperar que os mais ricos tenham menos recursos para proteger a sua riqueza do que os mais pobres eu acho que não eu acho que nós podemos ter um empobrecimento geral mas dada possibilidade dos mais ricos e aqui eu incluiria inclusive nós que somos funcionários públicos protegerem a sua renda eu não acho que tenderia a ter uma redução da desigualdade porque os pobres perderão muito e não há evidências de que venha ter escassez da força de trabalho de modo que os trabalhadores tenham no médio prazo condições de negociar melhores salários eu acho que é mais provável que tenha um aumento da desigualdade mas aqui eu estou fazendo um raciocínio inteiramente dedutivo com base no que eu estou especulando sobre o funcionamento desse mecanismo aqui eu tenho certeza que você está inteiramente de acordo de que nós teríamos que olhar as evidências empíricas pra poder saber se essa hipótese plausível se confirma ou não a outra pergunta Lorena é o quanto é sustentável a estratégia de isolamento né sim quantos e quantos meses eu acho que na ausência de políticas compensatórias a política de isolamento social não é sustentável ela não é sustentável é impossível você manter as pessoas trancadas em casa três quatro meses na incerteza sem ganhar renda então isso também um pouco talvez aproveitando isso o Glauco Arbix fez esta pergunta a atual pandemia vai explodir entre os mais pobres vulneráveis em geral e vai aumentar a desigualdade está em falta o senso de urgência diante desse horizonte o que faríamos se fôssemos governo e que fazemos como universidade eu acho que se nós fôssemos governo né e assim isso aqui com todas as velhas né porque é muito fácil você cruzar a perna e dizer que o governo possa fazer mas vamos imaginar né que nós que não tivesse digamos assim que nós pudéssemos implementar as políticas desejadas né eu acho que seria urgente urgente é encontrar mecanismos ágeis para proteger a renda daqueles que é é estarão na extrema pobreza no curtíssimo prazo através de diferentes mecanismos né aí também eu diria que o Brasil acumulou nos últimos 20 anos tecnologia para localizar essas pessoas para ter instrumentos bancários para poder converter informação em acesso à renda né tecnologia toda do Bolsa Família do Cadastro Único ela poderia ser mobilizada para proteger os mais vulneráveis no curtíssimo prazo né sem o que eu acho que a medida que foi aprovada no congresso semana passada elevando para 600 reais é uma renda insuficiente mas para enfrentar esse problema mas pelo menos ela protege os mais vulneráveis e sinaliza alguma renda no curto prazo né nós teríamos que ter então assim isso pra mim seria urgentíssimo nós teríamos que ter alguma política para as empresas pequenas e de médio porte não irem à falência porque senão nós vamos ter uma devastação do mercado formal de trabalho no curto prazo né então nós teríamos que tomar medidas para evitar a extrema pobreza no curto prazo então vou ler algumas perguntas porque temos eu nunca vi que lindo isso do zoom então uma coisa bonita de a gente estar online que tem muitas pessoas participando antes tinha a professora da geografia que você deve lembrar que tinha falado sobre as regiões e a Michele Fernandes também está voltando a dizer que se você poderia falar sobre as diferentes regiões do Brasil o Manuel Timbo está dizendo Marta você faz um fechamento falando que a ausência de políticas de proteção num caso de isolamento social poderá ter um efeito devastador o Brasil nos últimos dois anos tem passado por uma desestruturação total de nosso sistema de proteção social as propostas apresentadas pelo atual governo estão sendo apresentadas de forma desarticulada como você avalia a situação destas políticas então sobre as regiões de fato eu acabei pulando tem uma outra evidência uma coisa muito interessante que aconteceu desde o surgimento dessa enfim desse pandemônio que nós estamos vivendo é que foram produzidas circularam pela internet milhares de notas milhares eu não diria mas dezenas de notas técnicas muito bem feitas em várias em vários temas relevantes curtas muito sólidas né é assim fiquei muito impressionada de ver a capacidade da ciência brasileira produzir informação relevante sólida no curto prazo né isso eu acho que nós poderíamos em algum momento documentar né mas um estudo que circulou eu acho que é de autoria do Rude Rocha é é e de uma equipe de pesquisadores ela mostra que as regiões brasileiras estão muito diferentemente equipadas para atender o surto da epidemia né é basicamente é bom a parte de testes não está sendo feita no Brasil né mas é uma das características dessa epidemia é que ela é requer atendimento hospitalar com UTI e respiradores de longo prazo né então essa medida do isolamento social ela visa evitar que as pessoas corram todas para o hospital no mesmo prazo porque senão o sistema hospitalar colapsa né mas esse estudo mostra que a capacidade de atendimento do sistema hospitalar no Brasil é muito desigual algumas regiões brasileiras estão muito desequipadas para atender a doença nós sabemos que 2.500 municípios brasileiros não tem hospital então sem uma rede referenciada fica muito difícil fazer atendimento então assim é o grau de letalidade da doença no Brasil será muito desigual entre as regiões porque ele vai depender ele será uma função da capacidade de atendimento do sistema hospitalar tá eu queria voltar a pergunta eu não me lembro do nome da quem perguntou sobre a desestruturação do sistema de políticas sociais no Brasil tá mas assim eu 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 discordo dessa avaliação tá Manuel pelo seguinte eu acho que o sistema de políticas sociais no Brasil que foi construído a partir de 88 e basicamente nos governos Fernando Henrique Lula e Dilma ele tem sofrido um desfinanciamento né e eu não tenho dúvida que um dos objetivos do governo Bolsonaro é desmontar esse sistema mas não houve uma desestruturação total tá o Bolsa Família tá aí as apresentadorias estão aí o ataque ao BPC tá aí o SUS tá sendo atacado mas não foi desmontado as políticas de educação sobrevivem né então e porque essas políticas elas a despeito do ataque elas produzem popularidade e a custos políticos de desativar essas políticas né então assim eu diria que o sistema está essas políticas estão sob o ataque mas elas não foram totalmente desestruturadas e elas têm alguma chance de sobrevivência mais do que isso o que a o que os estudos documentam é que eventos traumáticos como esse que nós estamos vivendo eles tendem a aumentar os graus de solidariedade não se sabe por quanto tempo isso isso vai ocorrer mas eu não descartaria que uma digamos assim o reconhecimento da moral de que esses sistemas de proteção social são necessários de que o SUS é necessário de que o as aposentadorias de um salário mínimo são necessárias elas que o BPC é necessário eu não descartaria que um subproduto desse trauma que nós estamos vivendo seja um maior reconhecimento dessas políticas e da necessidade de protegê-las isso vai depender inclusive da nossa capacidade de produzir pós-crise durante a crise uma narrativa da relevância dessas políticas então nós estamos vendo que mesmo intelectuais de inspiração menos estatista vamos dizer assim estão hoje defendendo a importância do SUS a importância do Bolsa Família a importância das políticas sociais eu não descartaria a hipótese de que o reconhecimento moral dessas políticas cresça por efeito da epidemia ao contrário da sua desestruturação eu tenho a impressão de que as políticas as visões de ataque a essas políticas sairão muito fragilizadas dessa experiência traumática que nós estamos vivendo ótimo tinha várias perguntas sobre o SUS da Luciana que também estava querendo perguntar sobre a letalidade e a relação com o SUS mas eu não estou achando aqui a pergunta específica dela era se a falta de recursos do SUS vai impactar a letalidade na idade ativa e Eric está dizendo na Reuters as ações europeias encerraram em baixa há alguns dias em meio a dados econômicos cada vez mais terríveis devido ao coronavírus enquanto os papéis de bancos despencaram conforme várias grandes instituições do setor suspenderam no pagamento de dividendos como essa pandemia pode afetar o setor financeiro e as consequências para o aumento da desigualdade então mas eu acho que essa crise econômica ela não é um efeito da pandemia ela é um efeito da estratégia de isolamento social não é não é a doença que está provocando recessão e queda da atividade econômica é a única estratégia que se conhece para evitar uma explosão da doença e é por isso que eu acho que a estratégia de isolamento vertical ela parece uma estratégia simpática ela parece uma estratégia viável porque ela embora não tenha fundamento científico ela está dizendo é possível não ter recessão econômica e morrer e infectar só os mais velhos isso não é razoa pensar assim mas eu diria que a crise econômica que nós estamos vamos certamente experimentar as previsões são muito negativas sobre isso ela não é um efeito da pandemia ela é um efeito da única estratégia que se conhece para evitar a explosão da pandemia que é a estratégia do isolamento social e é por isso que como os custos da estratégia materiais da estratégia do isolamento social são muito altos é muito difícil manter eu acho praticamente impossível manter a estratégia do isolamento social no longo prazo sem alguma estratégia para preservar as empresas e a renda dos indivíduos ok eu vou ler perguntas é que eu não estou anotando aqui então não sei se eu estou me perdendo estou sendo indelicada com as pessoas você respondeu aí essa era sobre o setor financeiro era do Eric e a outra e a outra era da Luciana do SUS sobre a letalidade na idade ativa se a falta de recursos do SUS poderá infectar na letalidade do coronavírus das pessoas na idade ativa isso a gente não sabe muito bem né porque assim o que se sabe sobre o caso da China e da Itália é que a letalidade ela é bem maior sobre os mais velhos né então se isso é verdade né é de se então o que aconteceu na Itália é uma coisa terrível eles tiveram que o sistema de saúde teve que escolher quem eles iam salvar né uma coisa dramática né nós sabemos nós sabemos no Brasil que se tiver uma explosão da doença o número de leitos não será suficiente assim como aconteceu na Itália né agora a distribuição demográfica ou seja que faixa etária será mais afetada isso aqui assim eu não tenho evidências que me permitam dizer que aqueles em condição de trabalhar serão mais afetados o que os dados dizem até agora é que a letalidade foi maior entre os mais velhos aqueles que já estariam fora do mercado de trabalho né sim mas de qualquer maneira né a letalidade dessa doença ela não é não é massiva tá ela é os números claro que são muito altos mas se a gente comparar com a peste negra por exemplo ou com as grandes pandemias do mundo né as mortes foram na escala de um terço metade 90% da população no caso dos aztecas né essa pandemia tá longe de de apresentar essas cifras né é ok o vou aproveitar tem dois lugares que as pessoas estão perguntando então eu vou aproveitar só ir no outro lugar das perguntas para porque essas pessoas estavam na fila também um tempo então o Ronan Bento está perguntando se poderíamos discutir o que a teoria monetária moderna oferece como solução para a crise você vê que você está recebendo todas as perguntas fáceis não não essa essa é bem fácil para mim eu não conheço esse assunto ok eu não poderia responder a Simone Afonso está perguntando se haveria algum mecanismo que atua sobre as desigualdades que é mais que é mais recente do que as epidemias massivas que ocorreram no passado e que poderiam influenciar as dinâmicas atuais nesse contexto do coronavírus e você quer que eu dê mais uma eu prefiro responder uma por uma para não confundir eu estou sendo eu estou sempre deixando alguém sem resposta não há a menor dúvida de que a humanidade hoje está muito mais equipada para enfrentar as epidemias de qualquer ponto de vista é o nosso conhecimento sobre os mecanismos de transição os recursos com que os estados nacionais contam para controlar a mobilidade das pessoas inclusive os recursos para proteger aqueles que caíram que perderam a sua renda então digamos assim os recursos com que os estados nacionais e a ciência conta hoje são incomparáveis e é por isso que a escala da letalidade e a escala da destruição é menor do ponto de vista da saúde pública sim ok Laura eu já tinha lido a pergunta Gabriel quais são os efeitos que a pandemia e o aprofundamento da pobreza podem ocasionar na relação entre os três poderes da federação como a senhora enxerga o reflexo no cenário de estabilidade e inestabilidade institucional no próximo período olha isso eu também acho que é uma fonte de grande preocupação de grande preocupação mesmo porque o presidente da república então nós temos no Brasil um sistema um modelo de presidencialismo que concentra muita autoridade na presidência da república o presidente da república a julgar pelo seu comportamento ele digamos assim parece não ter entendido a gravidade da doença da pandemia que é evitar os custos políticos associados à estratégia de isolamento social ele revela enormes dificuldades para entrar em acordo com os seus próprios ministros e com os governadores então claramente nós temos problemas de coordenação o presidente caminha a passos largos para o isolamento político inclusive com os seus ministros então não fosse a gravidade da situação social e a gravidade da situação econômica nós poderíamos ter muito facilmente uma crise institucional e eu estou entre aqueles que acreditam que uma crise institucional nesse momento só causaria mais dificuldades para enfrentar a crise mas eu não tenho dúvida que o modo como o presidente da república se comportou nesta crise deixará cicatrizes eu acho que é a pouca dúvida de que o presidente sai mais fraco e mais isolado do que do que está o fato de que o presidente tenha um grupo de atores mobilizados então me parece muito grave porque o PT também tinha e isso não impediu que nós tivéssemos o impeachment da presidente Dilma mas o fato de que o presidente saia muito mais enfraquecido de um presidente já enfraquecido e nós temos dois anos e meio de governo pela frente a meu juízo é pronte também de extrema preocupação ok e o Roberto Garibe está perguntando Marta é possível que a dinâmica do contágio e seus efeitos se dê de forma diferentes nos países mais desiguais por exemplo países como o Brasil ou Índia as condições de habitação e de proteção social são baixas talvez isso possa apresentar uma diferenciação nas taxas de letalidade por exemplo o que você acha e isso também só para o Matheus Sousa também saber que ele perguntou algo parecido como a desigualdade entre países é possível que sim sim porque eu vi hoje um dado saiu um estudo saiu uma coluna no decano hoje falando sobre as condições de habitabilidade no Reino Unido e tinha um dado lá que me impressionou muito que apenas 7% dos domicílios de baixa renda teriam densidade desfavorável a estratégia do isolamento social e a matéria dizia que isso era um número muito alto alarmante porque não tinha ali o autor não leu os trabalhos da equipe do Edu Marques sobre as condições de habitabilidade no Brasil a densidade os estudos mostram que os domicílios com alta densidade com condições inadequadas de habitação são eu não tenho a cifra na cabeça mas eles são muito mais elevados no Brasil isto implicaria uma alta uma taxa maior de contágio é muito plausível esperar que se as condições de habitabilidade afetam o contágio se nós temos taxas maiores de condições de habitabilidade desfavoráveis no Brasil nós poderemos ter taxas mais altas de contágio se isso se combinar com o sistema de saúde também precário é plausível esperar que tenhamos taxas de letalidade mais altas mas não é razoável esperar que elas sejam massivas a ponto de afetar de produzir escassez da força de trabalho né é esse o meu argumento nós vamos ter uma tragédia aqui né mas é é dada as taxas conhecidas de letalidade da doença não é razoável esperar que isso altere a nossa a nossa a distribuição demográfica da força de trabalho a composição demográfica da força de trabalho no Brasil mas isso obviamente eu estou especulando né pode ser que eu esteja errado sim aqui nós estamos com base que a gente conhece do passado especulando sobre o futuro né sim o David está perguntando diante da participação da aposentoria ou BPC dos idosos da composição da renda em parte dos lares brasileiros quais os efeitos da epidemia nestes lares Dr. Marta você enxerga a possibilidade de revisão da reforma de previdência em razão da pandemia na composição ele está perguntando olha só nós temos a estimativa mais catastrófica para o Brasil se a minha memória não me engana é feita pela equipe de Manchester que está fazendo cálculos né sobre o número de mortes potenciais em diferentes cenários né então ok se a minha memória não está me enganando a equipe de Manchester disse assim estabeleceu que para o Brasil dadas as condições de habitabilidade composição demográfica e tal nós teríamos na ausência de qualquer política de isolamento social nós teríamos 500 mil mortos no Brasil caso a política de isolamento social seja muito bem sucedida nós teríamos 44 mil mortos no Brasil essa é a estimativa da equipe de Manchester lá que está fazendo os cálculos tá então vamos estimar que muito provavelmente nós tenhamos um número nesse intervalo que também um intervalo entre 44 mil e 500 mil é um intervalo enorme tá nós temos só de aposentados do INSS 34 milhões no Brasil aí excluídos os aposentados do setor público tá então no cenário mais pessimista e assumindo que nós tivéssemos 500 que todos os 500 mil que morressem fossem aposentados nós teríamos 500 mil sobre 34 milhões tá 500 mil isso vai ser uma comoção sem proporções né porque é muito alto né você ter 500 mil pessoas morrendo por efeito de uma pandemia é uma tragédia né mas isso também é uma função do fato de que o Brasil é muito grande né é a minha impressão mas isso é aqui de novo puro chute né é que nós teremos uma grande comoção né pelo número de mortos que certamente virão né e que isto vai produzir uma certa solidariedade e o reconhecimento de que nós precisamos ter melhores instrumentos para proteger os mais vulneráveis mas isso aqui assim é um tá entre um wishful thinking ou um thoughtful wish não sei muito bem o que que é isso né porque nós estamos aqui especulando mas eu acho que a tendência é que a gente siga mais ou menos a mesma estratégia que nós vínhamos seguindo que é o congresso não aprovar medidas de reforma que desprotejam os mais vulneráveis né então o congresso o que tem feito é que as tentativas sempre que no governo temer e no governo bolsonaro que a proposta de reforma da previdência mexeu no piso de um salário mínimo o congresso não aprovou a minha impressão é que nós vamos seguir com isso sem muitas alterações mas isso aqui de novo é uma impressão uma especulação com base no que eu conheço do passado não sei se faltou alguma pergunta Lorena então era sobre aposentadoria é eu acho que eu continuo achando da previdência é então eu acho que que não tende a ter impacto sobre a reforma sobre o que vem sendo aprovado no campo previdenciário ok aqui a ver qual ok se não estou conseguindo ver acho que Sérgio qual seria uma boa estratégia para que a renda mínima paga pelo governo chegue aquelas pessoas que não estão nos cadastros sociais então as prefeituras teriam que cadastrar rapidamente porque a lei que foi aprovada no congresso há uma ou duas semanas atrás eu já não estou lembrada que foi aprovada primeiro na câmara depois no senado ela estabelece que vai se usar o cadastro único para vai aumentar o número de beneficiários que já estão no cadastro único até a data de 20 de março então a lei que foi aprovada ela não protege os novos pobres que são justamente os que serão afetados pela estratégia de isolamento social então teria que o congresso aprovar rapidamente um relaxamento uma extensão desse prazo e as prefeituras teriam que rapidamente cadastrar pessoas que caíram na pobreza por efeito do isolamento social mas veja tem um detalhe aqui que é muito importante essa tecnologia já existe imagina o que acontece com um país que não tem cadastro único você teria que montar essa tecnologia para enfrentar a doença então o que o Brasil tem é que ele já tem essa tecnologia que pode ser mobilizada rapidamente mas ela vai ter que quer dizer o fato de existir facilita mas tem que mobilizar os esforços dos três níveis de governo para localizar essas pessoas cadastrar inserir no sistema bancário e essas pessoas passarem a receber uma ajuda ok Rodrigo Brandão professora quais instrumentos estão nas mãos dos governos governadores para combater a pandemia quais as chances de serem usados como sucesso considerando os ataques do governo federal aos governadores as chances dos governadores terem sucesso quais instrumentos estão nas mãos dos governadores para combater a pandemia e quais são as chances de sucesso dado os ataques do governo federal Bom eu acho que os governadores revelaram ter recursos de implementar a estratégia de isolamento social o que a gente sabe é que há governos que estão rapidamente equipando aí sob coordenação do Ministério da Saúde equipando o sistema hospitalar para produzir para gerar UTIs né todas as dificuldades que também tem inúmeras dificuldades técnicas de importação de remédios e tal tem inúmeras dificuldades mas assim eu não vi até agora que os governadores tivessem obstáculos de autoridade para implementar as medidas tanto no campo médico quanto na estratégia de isolamento social para para enfrentar a doença né o que eu vejo como um problema de curto prazo é que a expectativa é que o número de mortes vai aumentar no curto prazo e a pobreza vai aumentar no curto prazo já está aumentando né então a capacidade política dos governadores de sustentarem medidas impopulares né pode se erodir né a minha expectativa possa estar sendo pessimista é que o pior ainda não chegou né o pior está para vir tanto do plano tanto no plano na dimensão econômica quanto no plano da situação de saúde da população né é os governadores dispõem de conhecimento e de autoridade para tomar as medidas necessárias né é a grande dúvida e assim a estratégia do presidente Bolsonaro é digamos assim se distanciar de uma estratégia dessa estratégia que parece a ele impopular e ela de fato é né então a minha preocupação é na hipótese de um de que o isolamento horizontal o isolamento total seja necessário por um longo tempo é qual será a capacidade política de resistir resistir a uma reação que pode ocorrer né eu volto a insistir eu acho que o risco de nós termos convulsões sociais do Brasil não está descartado o risco de nós termos saques e olha que sim quem não me conhece deveria ficar assustado porque eu sou uma pessoa naturalmente otimista eu sempre tendo a eu sou mais para o poliana do que para o pessimista né mas eu acho que os nossos riscos políticos não são triviais porque a pandemia traz custos médicos não triviais traz custos econômicos e não triviais de um país que já vem sofrendo há muito tempo a Alice está dizendo assim eu queria que a professora Marta falasse um pouco mais sobre a questão da violência então como você estava justo e aproveitar especialmente a violência urbana o Brasil já estava com um problema enorme de desemprego e agora com a pandemia isso vai se agravar o aumento da pobreza extrema a curto prazo pode levar que os níveis de violência aumente de forma significativa isso pode gerar uma maior mobilização social e instabilidade política em um país tão polarizado como o Brasil atualmente é exatamente isso que eu acho eu não acho que isso seja um caminho necessário mas essa é uma hipótese que nós não podemos descartar e o Gustavo está dizendo são 7h20 então vamos só porque vamos só procurar encerrar com as últimas perguntas porque eu sei que tem alunos de graduação que daqui a pouco tem aula com algumas professoras e professores além de política Gustavo está perguntando além de políticas de renda quais outras políticas podem ser realizadas pelo poder público inclusive local para minimizar os efeitos do aumento da extrema pobreza sobre a vida das pessoas eu acho que a proteção à renda das pessoas é essencial e eu acho que isto passaria por evitar que pequenas e médias empresas que tem um alto poder de empregabilidade e limitado capital de giro fossem a falência no curto prazo eu não consigo imaginar e isso pode ser falta de imaginação minha é que a estratégia do isolamento social ela facilite muito a intervenção eu acho que eu só consigo imaginar que a questão do atendimento a saúde e de renda deveria concentrar todos os nossos esforços no curto prazo e sobretudo porque nós estamos navegando com muita incerteza nós não sabemos quando isso vai durar então assim tem muita incerteza isso que é um pouco desesperador nessa história sim então mas o que eles estão perguntando é além de políticas de renda você está dizendo focar em as empresas de pequena e média escala essas seriam as duas as duas e saúde essas são as três mas isso mas isso é uma política de renda também que é você preservar os empregos pra você preservar a renda porque assim nós não podemos esperar que o governo federal seja capaz de oferecer renda pra 150 milhões de pessoas o ideal seria que as pessoas preservassem os seus empregos sim preservar o emprego também é uma política de renda né